Esse livro, basicamente, para o pessoal entender, que eu estou lançando agora pela LVM também, sempre uma Crônicas Escolhidas, reúne crônicas que eu escrevi nos últimos três anos para três jornais do Brasil. Eu gosto de imaginar o jornalista como alguém que está ali olhando um jogo de xadrez sem estar jogando. Ele está olhando os dois jogadores, os movimentos dos dois jogadores, mas ele não influencia em nada. Assim, não precisa nos dividir, não precisa dividir a humanidade para que as pessoas sejam educadas a se respeitar, a respeitar umas às outras. A televisão me fazia ter um ritmo de produção melhor, maior. Hoje, como eu trabalho por conta das minhas colunas, das minhas redes sociais, eu acabo me dedicando provavelmente o mesmo tempo, talvez mais, mas entregando talvez menos do que a televisão me exigia como entrega. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagle assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vim aqui hoje conversar com Luiz Ernesto Lacombe. Lacombe está lançando o livro 101 Crônicas Escolhidas, que é esse aqui. E eu vou conversar com ele sobre esse livro. Eu já li um outro livro do Lacombe que eu gostei muito, até tem a capa aqui no final, vou mostrar para vocês, chama Cartas de Elise. É super legal, super legal. O Lacombe é judeu e Elise é uma avó judia e ele conta essa história, é muito legal. É muito legal a história da família dele, a história de Elise, enfim. Vale a pena conferir, eu gostei muito. E estou lendo esse aqui, o 101 Crônicas Escolhidas. Vou conversar com o Lacombe agora. Já vai entrar, já entrou. Já está aqui também. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Neto? Obrigado pelo convite. Imagina. Eu estou feliz. Eu aproveitei e falei do Cartas de Elise, porque eu sou fã desse livro. Sou realmente fã. Eu agora estou... Tem o anúncio dele aqui no 101 Crônicas, eu aproveitei e mostrei. Mas vamos falar desse aqui. É porque a editora é a mesma, a LVM, do querido L. Beltrão, do Pedroso, um pessoal muito bacana, Pedro, meu editor. E o Cartas de Elise é um livro... Leda, eu não desisto desse projeto, desse sonho de transformá-lo em filme. Estou nessa empreitada aí atrás de produtores que queiram apostar no Cartas de Elise como filme ou como série, não sei. Eu não sou judeu, na verdade, você falou que eu sou judeu. Eu sou neto de judeu. O pai do meu pai, o Ernst Haliborne, era alemão, judeu, alemão. E foi, acho que, o único da família que percebeu rapidamente o perigo que o nazismo representava, que o Hitler representava. E ele, em 1934, já saiu da Alemanha fugindo do nazismo. Deixou a Elise, minha bisavó, na Alemanha, tia, os irmãos, amigos. Abandonou a vida dele. Veio com uma malinha na mão para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Estou em São Paulo. Você está no Rio? Estou em São Paulo. Estou em São Paulo também. Então, é um livro que foi escrito a partir da descoberta das Cartas de Elise. Porque a gente não conhecia muito a história da parte judia-alemã da minha família. Depois, descobri que isso era uma maneira que a família, os parentes e a família tinha, de um modo geral, de se proteger daquela história tão triste do holocausto, do nazismo, de tudo que a gente sofreu naquela época. Então, minha avó, a viúva desse meu avô alemão, não falava do assunto. Ela raramente aceitava falar uma frase sobre holocausto, nazismo. E, como esse meu avô alemão morreu muito cedo, eu nasci em agosto de 1966. Ele morreu em novembro de 1966. Então, eu não o conheci. Eu era um bebê de três meses, quando ele morreu. E aí, quando minha avó, essa viúva do meu avô alemão morre, a gente vai desmontar o apartamento dela na rua em Angá, ali em Copacabana, e descobre cerca de 300 cartas, a maior parte cartas da Elise, da mãe desse meu avô, da minha bisavó, para ele e para a minha avó, para a nora dela. Entre outras cartas de tios e primos e amigos e processos e tal. E, a partir dessas cartas, surge o Cartas de Elise, a partir do que a gente encontra ali de história. Eu sempre falo, a gente, porque minha irmã Caçula, que mora na Alemanha desde 1992, ela trabalhou na tradução dessas cartas e ficou com a parte de pesquisa sobre a família. E eu fiquei com a parte de pesquisa sobre o período histórico, sobre o ensaio ali daquele período, e com a redação do livro. O que é um livro, o Cartas de Elise, você viu, é um livro que tem uma cara de romance, é uma saga familiar, é uma história real, mas eu tentei dar a ele uma carinha de romance, porque as cartas mesmo, elas me serviram de várias maneiras, inclusive eu transformo algumas em diálogos, porque a Elise fez vários planejamentos para sair da Alemanha, para fugir da Alemanha, quando ela finalmente se convence de que ia ficar perigoso, permanecer. Ela tem uma carta, que é uma carta dela com o cunhado dela, falando sobre planos de comprar uma fazenda em Glumenau, em Santa Catarina e tal. Então, essa carta, especificamente, eu transformo num diálogo entre os dois, entre o Levin e o cunhado da minha bisavó e ela. E é um livro que eu adoro, eu estou aí atrás de algum produtor, algum grupo que queira postar no Cartas de Elise como filme ou como série, porque tem muitos personagens secundários que poderiam crescer numa trama como série, para uma plataforma de streaming. Leda, agora a gente vive nessa história de streaming, televisão, aquela televisão na qual a gente fez carreira a vida inteira, já não se encontra mais. Aquela não tem mais. Eu só quero corrigir que eu disse que você é judeu e, na verdade, você não é, porque você não vem de ventre judeu, né? É, eu sou católico, eu cresci a família da... Eu fiquei com essa sensação, porque eu me apeguei mesmo à Elise, sabe? Quando você se apega, eu me apeguei. Mas eu tenho uma ligação forte, eu fiz várias palestras na época em que lancei o Cartas de Elise, a primeira edição, porque a LVM lançou a segunda edição, que é até uma edição revista e tal. A primeira edição foi essa aqui, né? E aí a LVM... Lançou essa... Do querido L. Beltrão, V12, entrou e lançou a segunda edição. E eu fiz muitas palestras lá no Centro Israelita do Paraná, aqui em São Paulo. Fiz várias palestras, fiz no Midrash, lá do Newton... No Côndor, lá no Rio. E eu me sinto muito ligado aos judeus, ao Estado de Israel. Eu tenho uma ligação muito forte. Eu não sou judeu, porque esse meu avô alemão casou-se com uma católica. Minha avó era católica. O meu pai foi, portanto, educado na religião católica. Ele estudou no Santo Inácio, no Rio, a vida inteira. A minha mãe, a família da minha mãe, os Lacombe, são muito... É, você era muito ligado ao seu avô materno, né? Sim, Américo Jacobina Lacombe, que foi imortal da Academia Brasileira de Letras, que era um grande historiador, um intelectual conservador. A mãe dele, não sei se você lembra, era um colégio muito tradicional no Rio. O Colégio Jacobina foi fundado pela minha bisavó, Isabel Lacombe, mãe do meu avô. E era um colégio católico. A gente tinha uma capela no colégio. Então, eu estudei até a quinta série no Colégio Jacobina. E depois fui para o Colégio de Padre, que são do Centro de Paulo. Dominado pela teologia da libertação, entendeu? A tal da TL, mas era um colégio católico. Eu tive muito bate-boca. Aliás, acho que criei essa minha dialética, essa minha capacidade de debater, que eu já, às vezes, fico impressionado como resisti a alguns debates, muito no São Vicente de Paulo, discutindo com os professores de geografia e de história. Porque eles são progressistas desde sempre lá. Nossa! Eu fui aluno do Chico Alencar, para você ter um... Não falei que eles são progressistas desde sempre? O SPB, Organização Social... Com o Chico Alencar, o SPB é muito bom, hein? Nossa, imagina! Ele é uma grande figura. Entrevistei inúmeras vezes. É uma figura... É uma pessoa muito simpática, inclusive. Mas, como todo socialista, comunista, vive num mundo irreal, né? A divergência de ideias é uma coisa... Aliás, acho saudável isso, né? Você ter... Parece que, no momento, não está sendo muito bem visto, não, né? Ah, não. Agora é proibido o debate, proibido ter opinião... A diferença de ideias não está sendo muito bem vista, mas eu gosto do debate. Entrevistei inúmeras vezes o Chico Alencar, como todos os outros, e acho... Eu gosto disso, desses embates. E você gosta muito, né? É, já gostei mais, Leda. Eu vou dizer a você que... Acho que Olavo de Carvalho já falava, né? Tem pessoas com as quais não vale a pena a gente despender energia para debater, porque não vai dar em nada, entendeu? Você não vai ter uma contra-argumentação, você vai ter que ficar rebatendo um monte de narrativas, já que agora o Lula adora essa expressão, ficar rebatendo mentira e narrativa. Eu confesso a você que, ultimamente, tenho tido pouca paciência para isso, entendeu? Eu estou aqui mais tentando me comunicar diretamente, e comunicar mesmo, né? Porque a gente falou agora há pouco da televisão, na qual você fez longa carreira, eu também. E hoje eu fico pensando, Leda, eram veículos de informação, né? Não eram veículos de comunicação, porque era só de nós para o público. A gente não tinha a internet, então a gente não tinha um retorno do nosso público, como a gente tem hoje. Quando eu faço live, quando você faz live sozinha, você habilita comentários, você está ali trocando ideia com as pessoas, elas estão perguntando, você está respondendo, você está fazendo comentários, você tem um retorno imediato do seu trabalho. Isso é comunicação, né? A comunicação é a mensagem do emissor para o receptor e os papéis se invertendo. Se invertendo. Oi, pessoal. Nasci aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu cesteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDACINHO, que te dá desconto. Você não pode perder essa. De jeito nenhum. A gente hoje tem a comunicação verdadeira. Antigamente eram veículos de informação. Mas, pelo menos, eram de informação. É. Te dava a notícia pura e simples, você que interpretasse. Eu sou desse tempo e gosto desse jornalismo. Aliás, estou puxando aqui para o 101 Crônicas. Esse livro, basicamente, para o pessoal entender, que estou lançando agora pela LVM também, 101 Crônicas Escolhidas, reúne crônicas que eu escrevi nos últimos três anos para três jornais do Brasil. Para o Liberal do Pará, para o Notícias do Dia de Santa Catarina. E são jornais muito importantes. O Liberal tem o maior jornal ali em circulação na região norte e nordeste. O Notícias do Dia hoje é o maior jornal de Santa Catarina. Disparado. Eu trabalhei também no Diário Catarinense quando estive no Sul cinco anos. Mas acho que nem existe, nem sei se existe versão digital do Diário Catarinense, do Catarinense, o DC. Mas o Notícias do Dia hoje é o grande jornal. E a minha querida e a Gazeta do Povo, que acho o melhor jornal do país. Então, eu dividi, escolhi... Eu até brinquei com o Pedro, meu editor. Era para ser 100 Crônicas Escolhidas, Leda. Porque eu adoro Crônicas. Eu adoro poesia. Foi o meu primeiro contato com literatura. Talvez tenha sido poesia, depois dos livros infantis, obviamente. E depois Crônicas. Em especial, o Rubem Braga e dois conterrâneos seus, o Paulo Mendes Campos e o Fernando Sabino. Eu adorava Crônicas, Crônicas. E pensei em escrever sempre Crônicas. Mas eu queria escrever as Crônicas no estilo Rubem Braga, ali a coisa mais lírica, falar dos meus mortos, dos encontros com o mar, umas coisas assim. Eu jamais imaginei que fosse escrever Crônicas, ensaios políticos, Crônicas sobre Política. Mas tem um capítulo aqui que eu falo, que eu reúno as Crônicas que eu escrevi sobre a nossa profissão, sobre o jornalismo. E é impressionante a decadência, como a gente pode chegar a esse nível de ter a imprensa agindo como partido político, agindo como uma militância absurda, e escolhendo a dedo as suas pautas, as histórias que vão contar e de que maneira enviesada sempre vão contar. De que maneira vão contar. Nossa, eu fico... É triste, é triste. Porque antigamente tem uma crônica que eu até cito. Alguns erros que eu acho imperdoáveis nos jornalistas, que são... Você, mais do que eu, tem experiência em televisão, no jornalismo, mas você pegar uma pauta. Chega lá, a pauta está na tua mão. Aí você chega ao local daquela pauta e você descobre que aquela história não é bem assim, não é bem o que estava ali naquela pauta que desenvolveram os produtores. Antigamente era pauteiro, agora é produtor. Produtores de notícias e os editores envolvidos na discussão. Mas, mesmo assim, você insiste naquela porcaria. Em vez de você... Olha, a história não é bem essa. Acho que não vale. Ou a história não é bem essa, mas a história é assim. Ou vou caminhar por aqui. Então, há erros impressionantes no jornalismo a vida inteira. A vida inteira. Não apurar, não ouvir todos os lados da história, não ser objetivo, não ser conciso, esse tipo de coisa. mas os erros que a gente encontra hoje, que não são erros, na verdade, isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi. A gente perdeu completamente a mão. Completamente a mão. Isso é do jornalismo moderno, digamos assim. O jornalismo... Eu acho que, por mais que a gente errasse naquele momento, a gente procurava ouvir os dois lados. E a gente tinha essa... A gente que fez a TV Globo durante muito tempo, a gente tinha essa orientação de ser imparcial. Por menos imparcial que seja uma pessoa, a gente tinha, pelo menos, a intenção. É, eu sempre tive... Agora eu não sei se há essa intenção, não me parece. Eu acho o seguinte, eu gosto de imaginar o jornalista como alguém que está ali olhando um jogo de xadrez sem estar jogando. Ele está olhando os dois jogadores, os movimentos dos dois jogadores, mas ele não influencia em nada. Porque essa é outra característica muito ruim do jornalismo que a gente vê hoje em dia. Não só a militância, essa tentativa de impor verdades, essa interdição do debate, que foi outro capítulo que tem no livro de crônicas, no 101 Crônicas, reúne as crônicas da época da pandemia, de Covid. Então, interditaram o debate, proibiram certas perguntas, proibiram fontes. Olha, você pode ouvir este grupo de médicos aqui, este grupo aqui você não pode ouvir. Não, é. Então, a gente foi exposto a situações inacreditáveis. E, mais do que isso, acho que, se você fizer um esforço, não sei se você lembra dessa campanha, a campanha da Rede Globo, vitimizando os jornalistas. Eu me lembro da Renata Vasconcelos. Foi uma campanha em que eles usaram mensagens de WhatsApp dos repórteres, dos editores. Olha, mãe, pai, eu estou aqui no trabalho porque eu preciso trabalhar pelo bem do Brasil para informar, mas eu vou ver vocês. Uma hora eu vou poder abraçar vocês de novo. então, vitimizando os jornalistas, tratando os jornalistas como seres supremos que estão aí não para informar ou para comunicar, hoje em dia é mais comunicar do que informar, acho que é o ideal no jornalismo hoje, já que você tem tanta tecnologia, mas se vitimizando e sendo personagem da história. Eu sempre conto uma história, para ter uma ideia, eu sempre conto uma história, já contei várias vezes essa história. Eu era repórter da Rede Globo no Rio e me mandaram fazer uma reportagem ali na região de Seropédica, na Baixada Fluminense, sobre uma invasão do MST. O MST, mais ou menos 70 integrantes do MST tinham invadido uma fazenda, minha equipe foi despada, eu estava próximo, fazendo uma outra pauta, fui deslocado para lá. Quando eu cheguei, não sei se eu já te contei essa história, se eu já contei, desculpa. Quando eu cheguei, duas patrulhas, dois carros da PM, com oito PMs no total, eles já tinham conseguido retirar aquela gente toda de dentro da fazenda. E estavam todas aquelas pessoas sentadas ali numa estrada de terra, do lado de fora já, e as duas patrulhas da PM ali estacionadas, controlando a situação. Um clima já bem tranquilo. Quando chega aquele carro da Rede Globo com a minha equipe prateada, aquelas pessoas todas se levantam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De longe eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus, estava tudo sob controle, coitados dos policiais militares, que devem ter tido um trabalhão para convencer as pessoas a sair da propriedade. E eu chego ali como se fosse uma proteção para uma nova invasão. E eu me lembro nitidamente, e eu tive uma presença de espírito, falei com o meu cinegrafista, olha, não saia do carro, eu vou inventar uma história de que a nossa câmera está quebrada, não pega na câmera, eu vou falar com os policiais antes de qualquer coisa. É nítido de longe, chegando a 200 metros, eu já vi aquela galera se erguendo. Eu falei, nós vamos servir como testemunhas e vamos evitar que a polícia use de alguma força, se for necessário, para que eles voltem a ocupar a fazenda. Então, falei com o meu cinegrafista, não saiam do carro. Fui até o PM, aquelas pessoas todas do MST, uma massa de manobra absurda. Eu falei, olha, pessoal, calma, minha câmera está quebrada, até chegar uma nova, vem lá do Jardim Botânico, na Zona Sul, vai demorar muito, eu quero primeiro, deixa, eu vou ficar aqui, mas deixa eu conversar com os policiais. Fui lá, expliquei aos policiais, olha, minha câmera não está quebrada coisíssima nenhuma, está funcionando perfeitamente, mas eu cheguei aqui e a notícia era de que havia uma invasão. Já vi que se houve, não houve, mas a gente conseguiu convencê-los a sair. Eu falei, eu não serei instrumento de incentivo a essas pessoas que voltem a perpetrar um crime, voltem a invadir a área. Então, eu tive essa presença de espírito. Eu não gosto, nem na minha época de esporte, em que você tem um jornalismo mais próximo de entretenimento, eu não gosto do repórter como personagem. Fiz algumas pautas com o personagem das reportagens. Por exemplo, cobrir um rali, competindo no rali, dirigindo, pilotando um carro. Fiz uma série de reportagens para o Esporte Espetacular, na época que eu apresentava o programa. A série chamava-se Pratique Esporte, Conquiste Saúde. Então, a minha ideia era incentivar, na época do Pan-Americano, em 2007, a minha ideia era incentivar as pessoas a praticar esporte. Sempre foi uma preocupação que eu tive ao longo da minha vida toda. Então, eu praticava uma modalidade esportiva, tendo como personagem um casal, duas pessoas, um casal normalmente de meia-idade e um especialista. Então, corrida, caminhada, natação, judô, fiz vários esportes. Aí eu participava. Mas, no geral, fora o entretenimento, e o jornalismo esportivo se aproximou muito do entretenimento, eu não gosto do jornalista que se enxerga como personagem da reportagem. E muito menos, como nessa campanha da Globo, na época da pandemia, como vítima. Eu lembro da Renata falando que nós somos jornalistas, assim como se fosse um ser iluminado, tipo o ministro do STF, sabe? O jornalista existe para educar, para mostrar aos outros o que é melhor, para fazer com que o mundo se torne um lugar melhor sobre todos os aspectos. então, tem um capítulo inteiro que eu falo de jornalismo e a bordo do sistema. Nós, os jornalistas. Aliás, o livro é dividido em Tadinhos de Nós. Tem um Tadinhos de Nós aqui. Tem um Tadinhos de Nós é sobre essa campanha da Globo. Sobre essa campanha, né? Todo mundo em casa, trancado, e nós, jornalistas, nos arriscando, trabalhando. E pior que eu descobri depois, que o livro ficou dividido em 13 capítulos e não tem nada a ver com a superstição, mas tem a ver com um certo partido político. Mas passou... Foram 13? Eu não contei. Eu tenho primeiras colunas. Menos Estado, por favor. Ah, isso é outra balela, né? Que os jornalistas... Aí vem os superiores e os supremos. Não, esse é um capítulo delicadíssimo. A gente tem que tomar um cuidado enorme. É, claro. A gente vai citar que existe o capítulo. É. O menos Estado, por favor... Dentro da lei, né? Menos Estado, por favor, são as crônicas que falam, basicamente, aí pensando no jornalismo, do que deu certo no mundo e do que não deu certo jamais dará. Então, você não vai encontrar entre os países mais desenvolvidos um Estado enorme, inchado, que interfira. Porque aí falam... Ai, mas os países nórdicos... Eu falei, olha, os países nórdicos são, no máximo, social-democratas. Eles têm lá o Estado de bem-estar social. Mas, se você olhar o que é o ambiente econômico, qual é o nível de liberdade econômica na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, é um negócio incrível de estar entre os países com mais liberdade econômica. O Estado praticamente não interfere nisso. e, para chegar a esse nível de bem-estar social e tal, eles se empenharam ali uns 100 anos, mais ou menos, apostando no livre mercado, no capitalismo, na distribuição. E menos privilégios. Você vê que os dirigentes viajam em aviões comerciais, carregam o seu próprio guarda-chuva, etc. Não tem ninguém para abrir a porta toda hora para ir. As listas, as estatísticas de aumento de emprego não constam, os funcionários públicos. É outro planeta também. Nossa, isso é algo que me preocupa muito, porque a gente teve, durante quatro anos, um governo que reduziu muito o gasto público, que reduziu muito o número de funcionários públicos, que digitalizou o governo num nível nunca visto. E agora você já tem o caminho inverso. Você já tem um governo que está aí contratando, gastando o mundo, está um presidente louco, que eu não gosto de chamar de presidente, um louco que viaja o mundo a toda hora, já está aí na sua oitava ou nona viagem, já perdi até a conta, gastando uma fortuna, cheio de assessor. É, Leda... É outro planeta. É um momento de desalento, e eu não quero deixar ninguém mais desalentado do que já está, nem de se esperançoso. É melhor. Mas há que resistir, Vamos resistir. Vamos resistir. Você falou que eram 100 crônicas e... 101, mano. É tipo 101. Não, sim, o livro são 101, mas você queria 101 ou você queria 100? Não, eu pensei em 100 crônicas escolhidas, porque é uma tradição, eu tenho aqui, por exemplo, 200 crônicas escolhidas do Rubem Braga, sempre foi assim, 100 crônicas escolhidas, 100 contos, os melhores 100 contos, as 100 melhores histórias brasileiras, as 100 melhores... E depois o analista adora número redondo, também, né? A gente tem um fascínio com o número redondo. É, a gente aprendeu assim, né? Você dá número quebrado, a pessoa não guarda. Ah, são 1118 candidatos. Um pouco mais de mil, quase mil. Esse negócio de número quebrado, eu vi. Mas o meu editor achou que com o marketing funcionava, né? Não sei se ele se inspirou no 101 dálmatas, eu não sei o que... Mas ficou... E são 101 mesmo, elas são numeradas, de 1 a 101. Aí vem o mundo das mentiras. Ah, isso aí... É o que a gente vive atualmente, né? A gente não tem como escapar, a não ser despejando verdade quando nos deixam, né? Porque para combater mentiras... E que você começa... Esse capítulo, esse capítulo, você começa falando do colégio, né? É, porque no São Vicente, principalmente esses professores dessas áreas, o Chico Alencar, em OSPB, o Aquino, em História, a Luísa, também em História, tinha uma outra professora maluca de geografia que usava uma faixa na cabeça. Eles nos venderam a vida inteira ali, os dedos ao Vicente de Paulo. Para quem não conhece, é um colégio muito tradicional do Rio, no Código Velho, na Zona Sul do Rio, muito tradicional. Eu estudei lá da sexta série até me formar, até ir para a faculdade. E sempre me venderam nessas aulas de geografia, de História, a OSPB, a União Soviética como o paraíso na Terra. O comunismo como o melhor regime do mundo, nada pode ser igual ao comunismo, a gente precisa do comunismo aqui no Brasil. Então, é nesse mundo de mentiras, e é impressionante que alguém ainda acredite nisso, porque a fórmula foi testada várias vezes, nunca deu certo, e continuam dizendo que vai dar certo. Ainda que a gente tenha um comunismo hoje disfarçadinho de várias formas, o globalismo, para mim, é a pior dela. Eles gostam que chamem de progressistas. Não, mas o Lula reeditou, o Lula revitalizou, ele disse que tem muito orgulho de ser chamado de comunista. Então, acho que ele revitalizou a palavra. Ele só não disse isso deste jeito na campanha eleitoral, ainda que todos soubessem, e também porque o TSE proibiria, até o próprio Lula de dizer isso. A gente foi proibido de... Mas será que o TSE proibiria o Lula de alguma coisa? O TSE proibiu falas do Lula, o TSE proibiu de dizer que o Lula é amigo do Ortega, do Marul, do Adorado do Chávez. Não do Lula falando, isso não proibiram nada. Olha que... Eu não estou me lembrando agora, mas teve caso de darem uma garfada no Lula e eram questões que prejudicavam o próprio Lula, umas coisas muito doidas. Essa campanha foi bem tortinha. A gente está proibido de falar de sistema eleitoral, a gente precisa dizer que... A gente não pode também ficar falando. E hoje, eu acabei de ler, pouco antes de entrar no Instagram, eu li que o TSE ainda pode aumentar... O TSE é algum outro órgão desses siglas, ainda pode aumentar... Ineligibilidade? Ineligibilidade. Não estou conseguindo sair essa palavra. Ineligibilidade é difícil. Ineligibilidade. Do Lula, do Bolsonaro, pode aumentar ainda? Eu não sei como é que é. Eu acabei de ler isso. Eu nem li a matéria, só o título. Eu não sou um profundo conhecedor da lei eleitoral nesse nível. Eu sei que há ainda 15 processos contra o Bolsonaro no TSE. Muito certo. Se eles podem pensar num período com o Bolsonaro ineligível, cumulativo, de modo que cada processo mais oito anos, eu não sei dizer para você. Mas, obviamente, isso é um jogo de cartas marcadas e que se não fosse dessa vez seria em algum outro processo. Só que, friso bem, Leda e eu somos pessoas que confiam e acreditam plenamente no sistema eleitoral brasileiro, que é perfeito, não há nada a melhorar no nosso sistema eleitoral, nada deve ser mexido nele. E quem disse isso no passado já mudou de ideia. Flávio Dino, próprio Lula, Carlos Sampaio, João Amoedo, Carlos Lopes, Simone Tebet, Ciro Bones. Se você for olhar, todo mundo defendia uma melhoria no nosso sistema, porque até a Alemanha, que é o paraíso desses socialistas todos e comunistas todos, a Alemanha, ela própria, recusou esse sistema que não materializa o voto. Eles não aceitaram. A Índia também não, por exemplo, mas aqui a gente precisa dizer que, nossa, é maravilhoso, eu sou apaixonado. Eu me lembro nos jogos do campeonato brasileiro, um pouco antes das eleições, o campeonato de futebol brasileiro e Copa do Brasil, que inflaram a urna eletrônica, inflaram uma urna eletrônica gigante no meio do gramado. Meu Deus, que coisa, impressionante. A que nível chegamos? É. Cheguei no capítulo, os desastres anunciados e consumados. É, para quem fica aí dizendo que você pode até... Na Globo News, outro dia, eu vi um cara, isso é estelionato eleitoral, porque o Lula não disse que era comunista. Ele não disse desse jeito, talvez não tenha dito, mas todos os movimentos e todas as outras falas dele indicavam que sim. Então, não dá para dizer que ele cometeu um estelionato eleitoral amplo, geral e restrito a partir do momento que ele disse que ia derrubar o teto de gastos, que ele ia interromper as privatizações, que ele ia reestatizar o que ele conseguisse. Tudo isso ele anunciou bem, ele falou sobre tudo isso. Ele falou muito bem e muito claramente já na campanha que a Amazônia não é do Brasil, que o Brasil é... Tem a Amazônia, mas a Amazônia é do mundo. Então, ele também não defende muito a nossa soberania, ele adora o globalismo, que é a maior desgraça que a gente tem hoje. Eu fico pensando aqui, Leda, eu já estava querendo fazer uma enquete lá no 4x4, que é o programa que eu faço hoje domingos, quem é o maior vilão do mundo, os dez maiores vilões. O Lula vai estar no meio, vai estar lá o Klaus Pabda do Fórum Econômico Mundial, de Davos, vai estar o George Soros, vai estar o Bill Gates, vai estar o controlador da BlackRock, vai estar o Macron, vai estar o Lula, vai estar o Nicolás Maduro, vai estar uma turma bem ruim ali. Vai estar uma turma boa. Nossa, meu Deus do céu, é a antisseleção, é um amor. O Macron fala, 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 mas não olha para o próprio umbigo. A França está... Ontem foi um dia incrível, não é? Parecia as favelas do Rio de Janeiro, as imagens que eu recebi pelo Instagram de tiroteio, era uma tragédia. pedra cantada, pedra cantada, e vou dizer a você, bom, o professor Olavo de Carvalho já falava sobre isso, eu fui à França três vezes na minha vida, a última vez que eu fui à França foi em 2015, já com minha mulher e meus filhos, e eu nem era um profundo conhecedor da obra do professor Olavo de Carvalho na época, e falei naquela época, minha mulher e eu chegamos à conclusão ali, depois daquela visita, ficamos, sei lá, há dez dias em Paris, falei, bom, Paris é isso, quem viu, viu, a partir de agora, quem não viu, não vai ver mais, porque já era uma cidade suja, cheirando mal, bom, as três vezes em que eu fui a Paris, havia greves e manifestações, eles sempre foram, bom, não é à toa que a Revolução Francesa, aqui no São Vicente de Paulo, me venderam como a melhor coisa do mundo, não, Liberté, Galité, Fraternité, Fraternité, mas a Revolução Francesa é uma desgraça total, e a França, ela tem que tomar cuidado, muito cuidado com tudo isso, porque, ai, você é xenófobo e preconceituoso, mas a França foi tomada, pelo tal do multiculturalismo, e eu, por exemplo, ano passado, foram 13 mortes provocadas por policiais, mas nenhuma morte de um, de alguém de origem muçulmana provocou essa confusão toda, a questão toda é que esse rapaz que foi morto pela polícia, tentando escapar de um bloqueio, ai, eu não sou um especialista também em segurança pública, mas alguém que fura um bloqueio policial, eu não sei, até que ponto uma pessoa está se expondo a algum risco, mas, de qualquer maneira, eu estou lendo só agora, é um livro que minha mulher já leu há muito tempo, eu recomendo que as pessoas leiam, o Maquiavel Pedagogo do Pascal Bernardin, que é um francês, e ele faz uma análise do que é o sistema educacional francês, ele pega vários trechos do que é a ordem educacional na França, e tudo disfarçado, com esse discurso de fraternidade, de igualdade, contra a xenofobia, mas é assim, é um negócio assustador. E a França agora está refém de algo que ela cavou, infelizmente, eu não sou contra a imigração legal, eu não sou contra abrir um país à imigração, mas eu acho que esse multiculturalismo, chamo de movimento multicultural e intercultural, o multicultural é que você tem várias culturas convivendo, tudo bem, cada um se respeitando, só que as culturas de fora ganham uma importância maior até do que a cultura local, e o que é intercultural? É você eliminar todas as culturas diversas e criar uma cultura que é uma mistura delas todas. Eu sou pró-Ocidente, totalmente pró-Ocidente, não tenho nada pessoalmente contra ninguém do Oriente, mas eu acho que os princípios, os princípios, os valores morais da civilização ocidental são os princípios e os valores que a gente tem que seguir e que nos trouxeram ao que a gente tem de melhor hoje. Então, é muito complicado, a situação da França é pedra cantada, a decadência, eu fui a primeira vez em 1991, depois eu fiquei um período de 15 dias a trabalho na França, na época do esporte cataclar, então fui ali por volta de 2009, 2008, 2009, não me lembro exatamente, e a última vez em 2015, era uma cidade degradada, degradada, mas horrível, horrível, e com esses feudos, há locais em que a polícia não pode agir, que os muçulmanos dominam, que os imigrantes muçulmanos dominam e tem uma própria lei, como se tivesse uma própria lei, como se fosse um território à parte, e isso acaba, esse discurso de somos todos iguais, eu sempre digo isso, ele é o discurso que mais separa e que mais impede a liberdade, porque não há como todas as pessoas serem iguais, se você pressupõe que todo mundo tem que ser igual, você é contra as liberdades, contra, então, assim, eu acho legal o acolhimento, você tem que entender que há pessoas que não têm como ficar nos seus próprios países, mas eu acho que falta ao mesmo tempo a União Europeia, especificamente, já que a gente está falando da França, uma atenção maior a esses países de onde todas essas pessoas saem, em vez de você ficar abrindo os braços e recebendo todo mundo e criando, e permitindo que se criem esses feudos e toda uma cultura que, teoricamente, é contrária à sua de alguma forma, que tem valores diferentes e elas se estabelecem com muita força, criam praticamente territórios, como disse, à parte, por que não olhar para essas pessoas lá onde elas estão e, de alguma forma, já que a União Europeia é tão rica ainda, porque não sei por quanto tempo será, mas por que não ajudar esses países? Será ex-União Europeia? Para impedir que essas pessoas saiam de lá e procurem uma vida melhor na Europa, que já está aí. Tem que procurar organizar isso de uma outra maneira, porque essa maneira não está dando certo, é óbvio. Aliás, nada está dando certo. A Argentina não está dando certo, a Venezuela não dá certo, a Nicarágua não dá certo, a Cuba não dá certo, a França não dá certo, o Brasil dará certo? Eu estou aqui pensando porque você tem, por exemplo, nos Estados Unidos tem o tal do Black Lives Matter, que diz que as vidas negras importam. Você tem na França esses movimentos destrutivos, essas manifestações violentas por conta da morte, aí tem que ser investigado, o que houve ali e tal, se os policiais erraram, o que respondam por isso, mas você tem esse movimento gerado por uma condição de, teoricamente, ataque a alguém de origem muçulmana, alguém que veio de fora, quando, na verdade, o discurso não pode ser esse. Você tem que exigir, de forma pacífica, no meu entender sempre, respeito a todas as pessoas. É outra coisa que eu sempre falo. Nunca, nunca na minha família, assim, meu pai, meu avô, de quem gosto tanto, a América de Combinó, lá come, que você sabe do carinho que eu tenho por ele, nunca me disseram assim, olha, aquele ali, ele é negro, preto, não sei como é que tem que falar, ou aquele ali é japonês, ou aquele ali é gay, ou aquele ali, mas, olha, apesar disso, porque o que fala é isso? Apesar disso, você tem que tratá-lo bem. Eu falei, não, respeitar para ser respeitado. Nunca teve o apesar, sempre foi incluído, sempre foi inclusivo, acho que a gente teve uma educação inclusiva. Eu nunca, porque a gente é filho de imigrante, eu sempre me senti assim, senti que tudo era natural, e agora as coisas não são naturais. A gente vê aí exemplos de gente racista, uma coisa horrorosa, o que acontece com os jogadores de futebol na Europa, é um negócio assustador. Mas é porque estão nos dividindo, essa que é a questão, a gente tem que parar, acho que esses movimentos que se dizem antirracistas, eles acabam dividindo demais, eles dividem a humanidade, eles dizem, os Black Lives Matter, vidas negras importam. Não, todas as vidas importam, parem de nos dividir, parem de nos dividir. O Alexandre Garcia sempre fala, quantos gêneros existem, gênero tem um só, que é o humano, é o gênero humano. Se você ensinar para as pessoas, respeitem o próximo, respeitem o outro, querem ser respeitados, respeitem também, independentemente de quem sejam as outras pessoas. Não estou dizendo aqui que a gente vai aceitar tudo, levar um tapa e dar a outra face, não, mas não precisa nos dividir, não precisa dividir a humanidade para que as pessoas sejam educadas a se respeitar, a respeitar umas às outras. Isso é básico, básico. Sejam quem forem as outras, apenas respeitando. Não importa o que fazem, o que deixam de fazer, ou o que pensam, o que deixam de pensar, para mim não faz o menor problema, não me causa nenhum problema. Eu acho que respeitarei, respeitarei o direito a que elas tenham opinião, ainda que eu não respeite a opinião delas. Voltando ao nosso início, a questão do debate, eu acho que o debate é válido, desde que você tenha, do outro lado, alguém com quem valha realmente a pena debater, uma pessoa que tenha o mínimo de argumentação, que seja honesta, intelectualmente honesta, que não trabalhe com narrativas e com militância, eu acho que é válido. E eu defendo até a morte, o direito de todas as pessoas a terem opinião, independentemente do que elas pensam. E se me couber o espaço e a oportunidade, eu vou rebatê-las com as minhas opiniões, com os fatos e com o mundo real. A questão toda é essa, você não precisa, ah, eu respeito a sua opinião, não. se você não concorda com a opinião do outro, você não respeita a opinião. O que você respeita é o direito daquela pessoa a ter opinião. É o que ela pensa. É isso. Mas isso está muito frágil, não é? O direito de expressão e o direito de opinião. Está muito fragilizado. Acabou, acabou. E é impressionante, eu já tinha visto, na minha última coluna para a Gazeta, eu fiz uma pesquisa longa sobre posicionamentos em relação ao sistema eleitoral brasileiro, no passado, na eletrônica, e eu descobri ali que Flávio Dino, como parlamentar, trabalhou muito para que o sistema fosse melhorado. E hoje começaram a circular os, não sei se você viu, os tweets dele. Então, quer dizer, e aí você lembra do caso do Daniel Silveira, do flagrante perpétuo, não porque o vídeo, porque ele foi preso com um mandado de prisão em flagrante, que é algo inconcebível, porque ou você tem prisão em flagrante ou você tem um mandado de prisão. Mandado de prisão em flagrante é um delírio, uma esquizofrenia, algo louco. E essa história é do flagrante perpétuo, não porque ele foi preso em flagrante porque o vídeo está ali. Então, se você pegar todas as declarações, você vai ter que tornar inelegível um bocado de gente. Flávio Dino, entre eles, Carlos Lupe, que é ministro Carlos Lupe, o PDT, o Carlos Lupe no passado dizia que era necessária a possibilidade... A impressão que era que nem o papelzinho do cartão de crédito. Ele, inclusive, é muito didático na fala dele. É um negócio, a questão toda é essa, é proibido opinar. A um grupo é proibido tudo e a um grupo é permitido tudo. É, você tem que pensar igual a todo mundo. Se você não pensar igual a todo mundo, fica muito esquisito para você. Bom, o Lula não está dizendo agora abertamente, a gente sabia desde sempre que ele é um comunista, então, o comunismo não tem essa história. O comunismo é partido único. As eleições, muito como se eleições garantissem alguma democracia. Tem eleição em Cuba que dá 97% para o governo. O Maduro está reeleito toda hora. Não, a democracia é muito mais do que isso, são garantias de liberdades e de direitos, não há discussão em relação a isso. Aliás, uma coincidência tão interessante que o Bolsonaro é tornado inelegível no mesmo dia que a moça da Venezuela, cujo... A Maria Maricórdia pode agora... Ela também foi... Ela há 15 anos, não é? É, você viu... No final, quantos anos o Bolsonaro ficará inelegível? É, eu vou até... Vira igual isso que você falou. Eu acho que não tem essa história de cumulativa até onde sei, a não ser que o Ricardo Lewandowski estivesse presidindo uma sessão ou estivesse ali no TSE, provavelmente ele ia dizer que o Bolsonaro não ia conseguir um emprego nem de merendeiro numa escola pública, então ele liberaria, como ele liberou a Dilma Rousseff. Mas é uma coisa de maluca, coisa de doido, de doido. assim, eu ia falar alguma coisa e me esqueci agora, porque eu fui pensar na... Olha só, o TCU pode estender a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro nas eleições de 2030 e até de 2032. Folha de São Paulo neste momento. É isso aqui que eu tinha lido o título, eu li o título e não li a matéria, porque ia começar a live e eu fiquei aqui nas crônicas, sabe? com o computador aqui. Mas eles têm de barrer a oposição do mapa, é proibido ser oposição. Ele pode também ser considerado não ficha limpa, daí ele ficaria impedido ad eternum, talvez. Você lembra do Lula dando uma entrevista ainda na época da campanha, dando uma entrevista na Espanha para duas jornalistas do El País, como quase todo jornal europeu, um jornal que não tem nada de conservador nem de liberal, e ele questionado sobre... Ele defendendo o Daniel Ortega, mas por que o Daniel Ortega não pode ficar tanto tempo como presidente na Nicarágua? O Felipe Gonçalves não ficou aqui como primeiro-ministro? Ele ficou irritado com as jornalistas, não foi? Ele não ficou irritado com elas? Ficou irritado, e aí a jornalista responde, sim, mas o Felipe Gonçalves não mandou prender sete concorrentes dele ao cargo. O Daniel Ortega mandou prender sete pessoas que iriam concorrer, possíveis candidatos que concorreriam com ele à presidência da Nicarágua, e o Lula acha isso normal, normal. Claro que ele acha normalíssimo o Maduro também tornar Maria Corina Machado inelegível por 15 anos. Leda, é comunismo, é opinião única, partido único, e a gente ou a gente se reinventa, ou a gente faz um milagre acontecer, que eu não sei qual é, pelo amor de Deus, não me comprometam, eu estou aqui para colaborar no que for possível e dentro da lei, mais algo precisa acontecer. Ou o que nós teremos é isso, é o falso paraíso na terra que os professores de São Vicente de Paulo me vendiam, comunismo, União Soviética, é um negócio... Devem vender até hoje, devem vender até hoje para todos os alunos. Eu me lembro, meu pai me ajudava, meu pai era um grande executivo, foi executivo de grandes empresas, Shell, Gage, Gé, Vale do Rio Doce, e eu chegava em casa e falava, pai, minha professora de geografia disse isso, não, você tem que dizer isso, aí me mostrava as coisas, eu sempre desde pequeno gostei de ler muito e ler jornal também, eu me lembro de uma professora defendendo a União Soviética, pai, você tem que dizer que lá não tem liberdade, pergunte a ela quantos jornais existem na União Soviética, ele só tem um, pra vida, quer dizer, a verdade, aí eu falei, nossa, e eu mandava ver, mandava ver. Mas o teu pai também te ajudou muito a ser lúcido, a gostar de ler, né? Então, porque ele era assinante do Globo, porque todo mundo naquela época era assinante do Globo, né? É, meu pai, meu pai... E comprava o JB na banca ou era assinante dos dois, né? Meu pai era bem cabeça aberta, assim, assim, a gente lia o Globo, a gente tinha o Globo na porta de casa, né? Naquela época era quando a verdade se estabelecia de manhã ali, né? Quando a gente pegava o Globo no capacho ali da porta, e depois a verdade era atualizada e confirmada no Jornal Nacional à noite. E o Globo, teoricamente, era um jornal mais alinhado... Mas é direita. É, conservador. Eu estou tentando evitar também direita e esquerda. Olha lá, um jornal mais liberal. Tá bom, mais conservador. Mais conservador, mais liberal, talvez. Mais liberal, talvez liberal seja a palavra. Mas meu pai, todo sábado e todo domingo, ele ia correr na praia e quando ele voltava, ele passava na banca de jornal e comprava o Jornal do Brasil. Então, eu lia o Globo e o Jornal do Brasil aos sábados e domingos. E de segunda a sexta eu lia o Globo. Eu gostava de ler jornal, sempre gostei de ler jornal, ainda que não tenha ali menino pensado em fazer jornalismo, porque minha ideia era escrever livros, era viver de literatura. E acabei no jornalismo por conta do meu pai, porque meu pai disse que quando eu falei para ele que queria estudar letras, estudar literatura brasileira, ele quase me fartou. Ele ficou bem chateado. Falei, não, 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 não. Aí fiz outras faculdades antes, fiz processamento de dados, informática na época, meu pai me exigiu que fizesse, estatística, psicologia, e quando eu fiquei em pé que o que eu queria era literatura brasileira, letras, ele ficou pirado, falou, não, não, você quer escrever, vai fazer jornalismo. E caí em televisão, mas queria impresso, na época não tinha internet. Você foi para a televisão como, Lacombe? Eu estava na faculdade ainda, na faixa, no Rio, na Egalonso, e um professor meu e um colega meu já estagiavam na Bandeirantes, na TV Bandeirantes do Rio, e ele falou qualquer coisa com o professor, ah, eu tenho uma vaga de estágio, e esse professor falou, pô, o Luiz Ernesto, eu nem usava o Lacombe na época, porque eu usava mais o meu último sobrenome, o alemão. e ele falou, não, o Luiz Ernesto, fala com ele, tem uma cara boa, tem uma voz boa, de repente, você fala com ele. Aí, meu colega, Marcelo, Marcelo Mendes, me procurou, e falou, olha, tem uma vaga lá de estágio na TV Bandeirantes. Eu falei, não, eu não quero TV, eu não estou pensando em TV, eu quero impresso. Eu falei, não, mas aí esse meu professor botou muita pilha, o Franco, não me lembro o primeiro nome desse meu professor, professor de diagramação, com aquelas réguas de paicas. Nossa, diagramação, eu estudei isso. Não tinha computador, né, gente? Era nesse nível. Tesourinha, régua. Não, fala assim. Não, vai lá, Luiz, vai lá. Fica lá o período de três meses, de repente, seis meses, como estagiário da Bandeirantes, você bota uma linha no seu currículo, depois você se encaminha para o impresso, que é o que você diz que quer e tal. E aí, isso foi em 88, e só fui sair agora no ano passado. Então, foi de 88 a 2022, 34 anos de... Que loucura, hein? Muito tempo, né? Eita! Mas a televisão é muito boa, é um... É, eu... É um veículo muito interessante, apesar de tudo, apesar de tudo. É, você sente falta, eu sinto falta. A gente pegou uma época muito boa, Leda. Para quem não sabe, eu já contei essa historiante, Leda e eu fomos contemporâneos ali na Rede Manchete e com muito orgulho eu digo que eu já era apresentador quando eu comecei na TV Bandeirantes, aí na Bandeirantes eu me formei quando eu estava lá como estagiário, passei a repórter, passei a apresentar o jornal local da TV Bandeirantes no Rio, o Jornal do Rio, e aí Alice Maria, que, aliás, eu estava pensando tanto nela esses dias e eu devo muito a Alice e para mim é o meu maior ídolo, o meu maior ídolo no telejornalismo Devo a ela a minha ida para a TV e a minha carreira e ela era a melhor de todo mundo, de todos os profissionais. Eu preciso falar com ela. Eu sei muito pouco dela. Eu não tenho mais contato dela, mas é uma pena porque eu gosto muito dela e devo muito a ela porque devo a ela muito. Devo muito a Alice também. Aliás, o telejornalismo, o jornalismo decente, verdadeiro, real, ele deve muito a Alice Maria. Muito. Com certeza. Foi quem, com o Armando Nogueira ali, montou a Central Globo de jornalismo na época que a Globo tinha o jornalismo. Ah, você fica criticando a Globo. Eu falei, a empresa, não. Eu estou criticando o jornalismo que eles fazem hoje. Hoje, em 90, em setembro de 90, eu fui lá, bati na porta da Manchete. A Alice Maria, a Morgana Doimo, que era repórter da Rede Manchete, que era minha amiga de rua, que eu sempre me encontrava, ela conseguiu que a Alice me recebesse. Eu fui lá com uma fita, uma tica, aquela tema da uma tica, que é um troço enorme, com umas reportagens minhas vagabundas, horríveis. Deixei para a Alice, ela me passou para a Sheila Vaz, que era a editora-chefe. Sheila, também tenho saudade dela, faz tempo que eu não a vejo. E aí, fui contratado pela Manchete. E aí, gente, na Manchete, eu fui repórter, fui repórter especial, apresentei o jornal local, rio em Manchete, até que um dia eu recebo um telefonema no fim de semana. Não sei porque a Alice me levou num fim de semana. A partir de semana que vem, do próximo sábado, eu quero que você apresente um jornal de rede. Eu fazia só o local, o Rei Manchete. Você vai fazer o Edição da Tarde, que, para quem não sabe, era o jornal hoje do Manchete, e era apresentado pela Leda. E ela falou, você vai fazer no sábado que vem o Edição da Tarde com a Leda Nagli. Leda, você não tem ideia. Eu fiquei uma semana suando frio, nervoso. Ah, é com isso. E ele me perguntou, Leda, você, você, pô, eu fiquei muito nervoso. Eu te expor em 91, eu saí da Manchete em 92 para ir para a RBS. É, fui em 91, eu tinha 25, eu saí em 92 também. Eu não lembro direito quando é que eu saí. Você estava indo para o, eu não lembro, você estava indo para o SBT. Logo depois que a gente fez... Primeiro, eu fui para uma coisa que viria a ser a Globo News, mas não chegou a ser. A gente chegou a fazer a capa, eu e Kátia Maranhão, chegamos a fazer a capa de uma revista que venderia esse canal de notícias 24 horas da Globo, que ainda não tinha nem nome. E depois ele morreu na praia, o Boni fechou com a CNN, não sei com quem. Eu sei que é que morreu o projeto. Eu cheguei a gravar um piloto de um programa que... Mas aí você foi no SBT, não foi? Meu entrevistado era Emílio Santiago, olha que loucura. E depois eu fui para o SBT fazer o Agenda, depois eu fui para a TVE, TV Brasil, que era a TVE, que depois virou TV Brasil. Mas eu fui para a TVE, do SBT para a TVE. Eu me lembro que logo depois desse único dia em que a gente apresentou junto, em que eu dividi a bancada com você na edição da tarde num plantão de sábado, logo depois, assim, você assinou com a SBT. Eu me lembro perfeitamente. Não sei quanto tempo, vou saber precisar quanto tempo depois, mas logo depois você estava no SBT. A Manchete foi uma época maravilhosa. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso trabalhar na Manchete. Foi maravilhoso. Eu passei quase três anos ali, eu tenho uma saudade daquele tempo. E a gente conseguiu ali um milagre, que era concorrer com a poderosa Globo. É, nossa, Pantanal. Era a época de Pantanal. A primeira versão de Pantanal. Eu me lembro que o Rio e Manchete depois da Narraia e da Trovão, muito bom. E foi o que já começou a desencaminhar a emissora. A Narraia e da Trovão foi uma produção muito cara, teve muito desvio ali. Pois é, aí começou a bagunçar. Eu me lembro que o Rio e a Manchete... Pantanal foi um grande momento. Muito. O Rio e a Manchete dava 14 pontos de audiência no local que eu fazia. Muito legal. Os carnavais que eu cobri pela Manchete... Eu cobri em 91. Muito bom. Tudo era bom ali. Era bom, o clima era bom. O clima na TV Globo também era bom. Não posso me queixar, não. Dizem que hoje é muito competitivo, que um puxa a cadeira do outro e tal, puxa o tapete do outro, a cadeira, o microfone, sei lá o quê. Porque na minha época não era assim, a gente era parceiro e era muito amigo e era muito legal. Eu não tenho nada que me queixar daqui do meu tempo lá. Eu fiquei na Globo do Rio 20 anos e eu vou dizer para você que eu só vi uma vez uma situação de competição muito clara. Eu estava na sala do editor regional, que como se chamava na época o diretor de jornalismo do Rio, e entrou uma pessoa que é bem famosa, não vou dizer o nome, obviamente, e nem se importou com a minha presença ali e falou por que esse vivo amanhã disso aqui está com essa fulaninha, que era uma que competia como repórter e apresentadora, mais como apresentadora, com o espaço mais local, por que essa fulaninha está nessa pauta e eu não estou, eu estou cobrindo esse assunto e você tem que tirar essa fulaninha e me colocar. Foi a única vez que eu vi uma situação de competição e de rivalidade tão clara. Eu também passei 20 anos lá só fazendo amigos, só trabalhando em equipe verdadeiramente, porque televisão não se faz não tem meu nem seu, tem nosso. Televisão não se faz sozinho de jeito nenhum, se você for de equipe está ferrado. Dança, dança. É, porque não tem sentido, é um conjunto da obra que vale. O trabalho de um começa no trabalho do outro, se mistura no trabalho do outro, e o trabalho é conjunto. Não, não tem como. Mas televisão é muito bom, eu gosto muito, mas eu não quero voltar não, você quer voltar. Eu não vejo hoje espaço para mim em televisão. Eu também não, eu não, eu não, não tenho nada a ver mais com a televisão. Eu quero ficar no YouTube, eu quero fazer outras coisas no YouTube, entendeu? Mas eu quero continuar no YouTube. A televisão para mim funciona assim, a minha cabeça é muito, ela se movimenta muito, eu sou muito metódico, então eu tenho um tempo, não vou dizer que eu sou preguiçoso, muito pelo contrário, eu trabalho o dia inteiro, mas eu gosto de fazer as coisas com muita calma, com muito cuidado. E a televisão, pela pressão de tempo que a gente sofre ali todo dia, quer dizer, você tem que entregar isso, você tem que entregar aquilo, a televisão me fazia ter um ritmo de produção melhor, maior. Hoje, como eu trabalho por conta das minhas colunas, das minhas redes sociais, eu acabo me dedicando provavelmente o mesmo tempo, talvez mais, mas entregando talvez menos do que a televisão me exigia como entrega. Dá para entender? Hoje em dia eu cuido muito. As minhas colunas, por exemplo, eu não consigo escrever uma coluna sem fazer uma boa pesquisa, sem dar alguns telefonemas, sem pensar, e eu escrevo um dia, e no outro dia eu vou lá o texto, e eu tiro uma palavra e mudo, e encaixo isso, encaixo aquilo, dou uma trocada, acrescento. Então, hoje, como eu trabalho por conta própria, eu exijo a mesma qualidade, só que sem a pressão de tempo que a televisão me exigia. É outro momento, Acombi, é outro momento. Não, mas eu acho que a gente, é o que eu falei, a gente trocou, a gente avançou nisso, a gente saiu da informação para a comunicação. Então, eu fico muito feliz de toda a coluna que eu escrevo, eu tenho lá os comentários de volta e esses comentários, às vezes, alimentam uma nova coluna. Eu faço 4x4 os domingos com o Constantino e com a Ana Paula Henkel e o nosso chat está ali o tempo inteiro me alimentando de informações, de retornos, de perguntas, de comentários. E essa conquista, quer dizer, o 4x4 nasceu com vocês, quer dizer, você viu isso nascer, não é? Nasceu com você, nasceu com vocês, não é? O projeto está no terceiro ano já, inicialmente, éramos Constantino, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiusa, que são um fanzaço, um fanzaço do Fiusa. Também. E depois entrou Augusto Nunes e agora a gente tem, o Augusto está se dedicando exclusivamente à revista Oeste, que eu recomendo, que é maravilhosa. E a gente tem sempre, Constantino, Ana e eu, a gente tem sempre um comentarista convidado ali aos domingos que varia. Aliás, o Fiusa é outro que eu tenho uma história muito engraçada. Eu era do esporte espetacular, eu adorava já o trabalho do Fiusa como jornalista, como escritor, como cineasta. E a gente, sempre que tinha reunião do esporte espetacular, assim, de manhã, de produção, a gente saía, às vezes, a equipe toda, a gente saía para almoçar em algum restaurante perto da Globo, ali no Jardim Botânico, Lagoa, Jardim Botânico, Leblon, Panemo. E um dia o Fiusa entrou no restaurante, a gente estava numa mesa grande, e eu, assim, louco para conhecê-lo, para falar com ele. E ele foi lá e só falou com o Garaboni, com o Garamba, com o Sidney Garaboni, e não falou com ninguém e virou as costas. Eu fiquei, nossa, que pena. Mas eu adoro o Fiusa. Eu sinto tanta falta. Eu adoro o Fiusa. Aliás, eu vou aproveitar a nossa audiência para lembrar que o Fiusa está lançando na Revista Oeste um curso sobre o real. Muito interessante. E vale a pena conferir, com certeza. Não, eu recomendo muito. Provavelmente, é o livro, é o documentário baseado no livro dele, o Três Dias do Bunker, que eu tenho aqui, que eu ainda não tive a oportunidade de dar uma olhada. É um documentário real. Mas ele fez esse curso e acabou de lançar. Não, ele é maravilhoso. a Revista Oeste. O Brasil que deu certo. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então, você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. vai lá, vai lá no link. A gente tem veículos bons ainda, de comunicação, caseta do povo, revista Oeste. Revista Oeste, caseta do povo, lá vamos nós. Ah, contamos juntos. Lá vamos nós, Lacombe. Temos o Lacombe lançando o seu novo livro. Você vai fazer Noite de Autógrafo? Já fez? Como é que está? Aqui em São Paulo, eu não tenho marcada ainda. Eu tenho uma marcada em Porto Alegre, dia 1º de setembro, 1º de setembro, na Livraria Santos. A gente vai fazer uma noite de autógrafo em dupla lá, Roberto Mota e eu. A gente vai... Olha, amanhã vou fazer a live com o Roberto Mota. Ah, ele é outra figura sensacional. Adorado, né? Ele é muito bom, ele é muito bom. cobrir muito recentemente na minha vida, mas gosto muito dele. Eu tenho vários livros dele. Eu também tenho. É, esse aqui é o que ele está lançando, né? A Constituição da Maldade. Não, ele está lançando agora pela LVM, relançando. Eu larguei lá em cima da minha mesa, não está aqui do meu lado. É, eu não recebi esse livro dele ainda, vou pedir que me mande. Ele está relançando. Eu recebi porque a LVM queria que eu entrevistasse vocês, daí eu mando... Acertou de mandar. Eu gostei muito. É uma editora maravilhosa, eu tenho uma parceria grande com eles, Helio Beltrão, com o Pedro, meu editor, com o Pedroso, é uma turma maravilhosa, eu adoro o trabalho deles e fico muito orgulhoso de ter o Carta Gelise, que é a LVM também, a segunda edição, revista e atualizada do Carta Gelise, que é meu romance, que é essa saga familiar com a LVM e o Centro e Uma Crônicas escolhidas também com a LVM. E só para, se você me permitir, um jabazinho rápido, esses livros vocês encontram na minha livraria digital, tá? Livraria do Lacombe.com.br. Muito bem, seu Lacombe. Até a próxima. E você começa falando de Floripa e de como conheceu a Giza, esse Léo de Coração, você tem que lançar em Florianópolis, não pode deixar de lançar lá, né? É, por enquanto, não tem, mas eu adoraria, eu adoro Florianópolis, morei cinco anos lá, eu tenho uma paixão especial pela ilha de Santa Catarina. Aliás, meu primeiro livro, que é esse aqui, esse está fora de catálogo, é o Jardim do Brasil, Ilha de Santa Catarina, o Jardim do Brasil é dedicado à ilha de Santa Catarina, a Florianópolis. É mesmo? É, Lacombe, um senhor do Rio de Janeiro e de Florianópolis, sua segunda cidade. Já rodei um bocado, Leda. Andou Europa, França e Bahia. Nossa, o esporte espetacular me permitiu, nem sei quantos países, nunca contei, mas eu rodei muitos países pelo esporte espetacular, África do Sul, Emirados Árabes, França, Bélgica, Holanda, Argentina, rodei, rodei um bocado e praticamente o Brasil inteiro. Eu, quando faço live, fico vendo onde o pessoal está falando e eu sempre tenho alguma história para contar da cidade. É impressionante. Mas isso é o que vale da vida também. É muito bom isso. O que a gente vive é o que vale. Lacombe, muito obrigada, adorei, como sempre. Obrigado. Espero te ver de novo. Um abração. O Duda falou que eu encontrei com ele. Manda um grande abraço para o Duda. Ah, vou mandar. Eu tive com ele outro dia no evento. Ele é muito sangue bom. Ah, que bom. No evento do Gustavo? Do Gabriel Kanner, do Pedro, que está o Brasil, em busca do conhecimento. Muito legal. Mil palestras. Ele me falou mil palestras. Não, foi o dia inteiro de palestras. Foi muito bom. O dia inteiro. Foi forte. Ele adora. Ele adorou. Um beijão para você. Vocês precisam lutar juntos. Eu quero ver isso. Como é que é? Você já está lutando de novo? Nada. O joelho ainda está bem ruim. Mas eu combinei com ele porque assim que eu puder voltar aos tatames, a gente vai fazer um rola. Ah, vou assistir. Tá bom. Um beijão para você. Um beijo. Tô de bom, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.